Aí está espatão, esse espato aqui é macho Olha que lavoura de milho maravilhosa A gente está aqui na Chapada E já estamos dando início aqui a mais um vídeo para o canal Acompanhe a gente aí nessa jornada Para você ver as maravilhas do Chapadão Vai o jato batendo veneno ali Isso aí é o lavourão aqui da Chapada Soja A barragem do pivô Essa aqui gente, é a barragem que tira a água do rio Pinduca Que cai no São Domingos e futuramente cai no Urucuia também É por isso que as águas do rio Urucuia tem diminuído O tamanho da barragem E você nem imagina a profundidade dessa barragem Olha aí galera, como é que está a chuva aqui na região da Chapada Eu vim para cá, para a casa da minha irmã aqui A gente está plantando No período de pesca fechada ainda Então, de vez em quando a gente tem que estar fazendo alguma coisa Então, eu vim aqui para a gente plantar Essa área dessa beira aqui Já plantou um feijão aqui ontem Plantamos também um milho Também está aqui uma plantação de abóboras Que ela já tinha plantado Deu uma chuva aqui Agora E olha para vocês verem Lá naquela região lá, já está chovendo novamente Então, é de abóbora aqui Pézinho de mandioca aqui também Que está já nascendo Olha só a figuinha da abóbora Eu já fico começando Tem mais por aqui Está aqui galera Algumas figuinhas de abóbora Machixe também Essa é a rama do machixe Alguns verdes, outros já estão aí amadurecendo E Olha só como é que dá A soja está aí uma maravilha Tá Já começando a enflorar Já Esse é o pé de limão comum Tem Alguns limões aqui Aí está Espatão Esse é o espato Que é macho As galinhas Estão ali empolerando No pé de caju Ali Que já está de tarde Bananeira Vamos lá ver se tem um cacho Tem um cacho Mas está lá Bem lá em cima Pé de manga Mais bananeira Ali Dois cachos Um ali Outro lá Aí está o casal de pato A fêmea dele Essa menor Aqui Gacho de bananeira Aqui Outro aqui Coiaba no pé Tem até bastante Mas a maioria está verde Ainda Esse é o pé de pinha Pacebriola Aqui já é daquela goiaba roxa Pézinho de algodão Isso aqui é a piteira Quer dizer Eu conheço como piteira Acredito que tenha Na ponta dela Tem um espinho Bem agudo Está vendo aí O pessoal Trabalha com lavoura A maioria da plantação Aqui é soja Aqui está o Galpão Onde se armazena Os grãos E também Se armazena O adubo Os bags Aqui está tudo Cheio de adubo Onde o pessoal Armazena Aqui dentro Desse galpão Daqui a alguns Dias Ou um mês E pouco O pessoal Já vai ter colhido A soja E quando eles Estiverem colhidos Vão armazenar Essa soja Aqui dentro Dessas Bag Está ali Um monte de bag Amontoada Vazio Está os sacos De adubo A plantadeira Está ali Arada Aqui quando eles Colhem a soja Aí eles Plantam o capim Que é para dar Forragem na terra Para novamente Para novamente Plantar a soja E o capim Ele serve também De adubo E cobertura Para a terra Aquela caixa D'água Ela antigamente Abastecia as casas Aqui Da região Aqui Hoje Ela já está parada Já tem muitos anos Lavar um caminhão Passando na estrada Como é que está Dessa planta Aqui Essa aqui É diferente Conheceu Aqui na chapada Que hoje Está de sol Céu limpo Olha para vocês Verem o que é Uma união Dois pintas Um aquecendo O outro Pegar um milho Aqui agora Até porque As galinhas Estão ali Estão ali Fora Querendo Já Pegando De vazinha Em vazinha Esqueci de trazer A vazinha Grande A turma Aqui Está tudo reunido Menino Mulher E rapaz Para a galinha Que está valente Aqui Galera Agora eu vou plantar Já plantei algumas rovas De feijão Feijãozinho Aqui É o famoso Feijão De corda Feijão Aqui A gente planta Beirando o arame Aqui Esse arame Farfado É melhor ainda Vai subir Aqui Para o arame Vai enramar Aqui Vai virar Um monte De feijão Beirando Esse arame Está macia Subiu Bastante Aqui Três sementes Um pouquinho de atu Pronto Resolvi Eu imaginei Vou V Lage Um E colhendo um machiste aqui para me levar Daqui a pouco a gente já vai embora A gente já está indo embora Já fazem hoje o quarto dia que a gente está aqui Agora a gente vai partir Olha a situação da estrada Aqui são 40 quilômetros de chão Ou quer dizer de água Descendo a serra aqui Agora mais 60 quilômetros Então galera foi esse o vídeo dessa semana Já não se esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau